No mundo onde se procuram fusões originais dos videojogos, Metal Hellsinger responde com muito metal quando matam demónios. Mas o que é que tem de diferente de Doom 2016? Esta nova proposta é introduzir elementos rítmicos da jogabilidade que tem impacto direto nas músicas da banda sonora deste FPS. É como se Serious Sam's e Guitar Hero tivessem tido um filho bastardo com alma demoníaca. E como é que funciona? Basicamente, a avaliar pelos níveis disponíveis na demo que chegou ao Steam, a personagem terá disparar o ritmo da música, a ajudar por um mostrador que funciona como uma pauta simplificada do compasso das batidas. A ideia é acertar no ritmo, encher o medidor de combo e com isso as músicas pesadas de heavy metal vão igualmente acelerando, desde os ritmos simples às batidas mais vibranos e, claro, à entrada dos vocalistas na música a regurgitar os seus vozerões. A ideia é não manter o dedo no gatilho, mas ir disparando ao ritmo do mostrador e ajudar pela própria música que vão começar rapidamente a entrar no ritmo, executando finalizações nos demónios enquanto fazem headbanging sentados na secretária. Mesmo o boss final, que não foi propriamente fácil de enfrentar, mantém todo este ritmo. Trata-se de uma espécie de Phoenix do Inferno, de aspecto metálico, com design simples, mas muito eficaz. O jogo oferece diversas armas, todas elas com um comportamento de ritmo um pouco diferente, entre uma pistola, espada, uma caçadeira de canos cerrados ou uma caveira de espada rajadas de magia. E a avaliar pela demo, os suecos de Outsiders criaram uma experiência explosiva, com uma excelente sensação de espada. Pena que o punch nos inimigos ainda não esteja bem no ponto, mas trata-se apenas de uma demo, com algum desenvolvemento ainda pela frente. Mas não é apenas o ritmo dos disparos que se deve considerar, o tempo ou os BPMs que podem ser considerados, uma vez que podem mudar conforme as músicas. Assim, além de disparar, terão de recarregar a arma, executar finalizações e usar os especiais sem perder o ritmo. Considerando que certamente o budget do Estúdio Indy é bem inferior ao da ID Software para Doom, é de levar os cenários e a estética nas arquiteturas góticas, contrastando com o ambiente laranjado da Lava do Inferno, sempre com um nevoeiro e muitas partículas de cinza no ar. Há edifícios em ruínas, estátuas gigantes e muita pirotecnia, tal como se estivéssemos num palco de um concerto de Rhymstein. E por falar em bandas, o estúdio afirma que cada pista foi criada especificamente para o jogo, com a participação de alguns dos maiores ícones do Metal. Serge Tankian, dos Cicel Obedown, Matt Heffy, dos Triven, Michael Stane, do Dark Tranquility, Bjorn Stree, dos Toilwork, Alyssa Whitegluz, dos Ark Enemy, Randy Blythe, dos Lamb of God e James Dorton, dos Black Crown Initiates, são alguns dos nomes anunciados. Ainda procurei pelo Mark Freixo, dos Tales of the Unspoken, mas talvez só no DLC. Fica aqui a dica. Metal Hell Singers chega ao PC, Playstation 5 e Xbox Series X, através da FunCon, ainda com data por anunciar, mostrado durante este ano. Metal Hell Singers chega ao PC, Playstation 5 e Xbox Series X, através da FunCon, Metal Hell Singers chao, Moldom, Matt Heffy, dos Paraná, e Jornalos. Metal Hell Singers, 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 e Jornalos. Amém. Amém.